Faça chuva ou faça sol tem uma galera de Anápolis que continua firme na prática da calistenia ou street workout. São exercícios ao ar livre sem ajuda de aparelhos, usando apenas o peso do corpo. Os mais experientes conseguem fazer posturas que exigem muita força e equilíbrio. As manobras impressionam e atraem cada vez mais adeptos. Há cerca de dois anos, na Praça Ipiranga, região central de Anápolis, o grupo começou a contar com um novo perfil de participantes, pessoas acima dos 60 anos. E um deles chama a atenção. É o seu Getúlio, com nada menos que 72 anos. É muito comum que as pessoas adiem o momento em que vão começar a cuidar da saúde, que vão cuidar da alimentação, que vão praticar exercícios físicos. Existe um ditado muito certo de que o aprendizado vem pelo amor ou pela dor. E foi assim com o seu Getúlio. Aos 40 anos de idade, ele começou a ter uma série de problemas de saúde. Entre eles, cólicas renais que duravam até 24 horas. Aí o senhor aprendeu pela dor, né, seu Getúlio? É verdade, foi pela dor. Aos 40 anos, cólica renal, aos 24, 24 horas por dia, eu rolava a casa inteira e não tinha remédio que me aliviava. Aí eu descobri o yoga e descobri o jejum permanente, jejum de 21 dias. Então hoje eu não tenho problema nenhum de rins. Nem lembro que eu tenho os rins. Estou completamente saudável. Quase eu 70 anos. Muito feliz. Como é que está a coluna? Como é que está aquele tanto de dor? Porque disse depois dos 40, se você não sentiu uma dorzinha, alguma coisa está errada. É verdade. Como eu me exercito sete dias por semana, realmente não tenho nenhum problema nem de coluna, nem das articulações, nada, nada, nada. As posições que ele consegue fazer impressionam até os mais jovens. Com um sorriso no rosto e muita experiência para trocar, acabou amigo de todos e sendo uma referência para quem quer começar a praticar exercícios. Eu me sinto privilegiado, porque eu gosto muito do esporte. Então ver alguém com a idade dele executando aquilo que eu faço, aquilo que a galera nova está fazendo e que a galera mais de idade acha impossível, é muito bom. Quem treina o seu Getúlio é o Nathanael. Ele explica que o ideal é não esperar a doença dar um susto para abandonar o sedentarismo ou o vício. Segundo o treinador, basta começar para que o corpo libere hormônios que promovem a felicidade e o bem-estar. A partir daí, a pessoa, seja jovem ou idosa, passa a querer o exercício. Depois que começa, você sempre quer mais. Você nunca vai estar satisfeito, sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais, estar mais saudável, sempre vai querer estar mais disposto e você vai ver a melhoria do seu dia a dia. Hoje, Getúlio vive sem dores, sem doenças, dorme bem e está sempre disposto e feliz. E o melhor, não gastou dinheiro e não precisou desvendar nenhum segredo para isso. Apenas compreendeu que o caminho para qualquer sucesso é um só, a disciplina. Você começar uma caminhada diária, exercícios diários e se gostar, olhar no espelho e dizer para si mesmo eu gosto de mim, eu sou feliz, eu tenho o direito à felicidade.